Bom dia, turma! Bom dia, meus bichos! Kiko! É, galera, a festa foi top, né? Vocês viram? Vocês viram que a festa foi top? Ele mordeu a tua cara? Eu mandei um lambidinho no meu olhinho Semana que se inicia, quer dizer, semana não, hoje é terça já, né? Não filmei nada no domingo depois da festa e não filmei nada na segunda Tô começando as gravações na terça Terça-feira, bom dia, bom dia Vamos subir, gente, tá acontecendo um negócio muito legal Tá acontecendo um negócio muito gostoso e incrível Tá começando a ficar friozinho, gente, eu nem acredito Caraca, tá começando a ficar friozinho, mano Olha isso, ainda tem vestígios da festa aqui Ainda tem que arrumar esse terraço todo Cheio de isopor aqui Será que eu tenho? Meu carregador caiu Olha isso, terraço todo sujo Olha o resultado depois da festa A máquina de fumaça ainda tá ali Deve ser só água aqui Eita Isopor com o André repestou O chão tá imundo Foi uma festa muito legal Muito legal a festa A máquina de fumaça ainda tá aqui Tem que devolver Eita, rapaz Olha a zona Olha a zona que tá aqui Eu e Margarida temos que arrumar isso daqui Esse terraço tudo É, vamos lá Começar os trabalhos da semana Começar editar os vídeos da semana Pra ir soltando pra vocês E é isso, galera Quando eu volto Meus peixes Festa é bom, mas Arrumar é dose, né, mano? É muito bom fazer festa Mas agora Temos que arrumar tudo Vamos arrumar tudo Vamos arrumar isso tudo, meus peixes Olha quanta coisa que ficou aqui, ó Várias extensões Dos troços que a gente ligou Ó, guardanapo que não usou Prato Ó, vários pratos também que não usou O chão tá imundo Mas foi, valeu muito a pena Foi muito bom Queria muito que todos vocês Tivessem vindo na minha festa Imagina, todos os inscritos do canal Nesse terraço A casa ia cair O que tem aqui? Mais nada Sobraram doze latas de cerveja E uns três refrigerantes Tá tudo lá embaixo na geladeira É bom, né? Quando a gente faz festa que sobra um monte de coisa Você fica usando aquelas coisas que sobrou, tipo O resto do mês na sua casa Aí, hoje vai ser um... Esse aqui não é um galho da festa não Esse aqui é o outro O da festa tinha outro formato, né? É Pega lá Vou lá, vou lá pegar Meus peixes Eu tô aqui com a galera fazendo live Hoje eu tô fazendo live no Instagram E a galera vai dar salve aqui pra vocês Que legal, Luan Eu tô... Voltei a fazer live, galera Voltei a fazer live Fiquei um período sem fazer live Mas tô com a galera aqui da live do Instagram Então, dá um alô aí pra galera Olha aí Salve, Rodolfo Salve, Faelinha Salve, Malu Tava sentindo falta de você na live Obrigado, Carla Valeu, Carla Beijo pra você, minha querida Salve, VDC Aí, a galera toda da live aí, ó No Instagram Salve, VDC Salve, Ju Salve, Salve, Geral Raquel Todo mundo Amare Que? Anak Nossa, tô conseguindo enxergar direito A letra do Instagram é muito... É menor Cheguei agora na live Oi, Yasmin Oi, Giovanna Salve todo mundo Salve, Emily Maluca Malu Salve também Beatriz Salve, salve Salve todo mundo Oi, Gene Gê Peraí, Gêmeas Antelo Oi, todo mundo Faz no live de mim também, Luan Vou fazer, vou fazer Salve todo mundo, galera Salve, Geral Ó, galera, aí eu gosto, cara Eu tava sentindo falta de trocar essa ideia com vocês Eu acho muito legal ficar conversando com vocês Só que essa semana que passou tava da correria do meu aniversário E eu fiquei meio sem tempo, cara Todo dia a gente saía pra comprar alguma coisa Ficava arrumando coisa de festa Cês viram aí nos vlogs que passou, né? E agora eu voltei Tô fazendo aqui, ó Salve todo mundo Melhor canal de casal Obrigado, meu bem Oi, Sirlene Sirlene sempre comenta também Obrigado Quem acha que o Luan tinha que ser... Tinha que ter muitos inscritos Obrigado 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 mesmo de coração, viu? Não esqueça de deixar like no vídeo Ó, a galera lembrando aí A Ju tá lembrando Te adoro, Luan Obrigado, Emily Obrigado a todo mundo Amo toda a família Antelo Boa noite, Luan É isso, pessoal Vou continuar conversando aqui com a galera no Instagram E depois eu volto aí com o vlog pra vocês, tá bom? É isso Meus peixes Eu tô ficando meio dodói Hoje eu... Hoje eu fui na... Na casa de um amigo meu Que tem tipo um estúdio em casa, galera E eu comecei a gravação da música nova, gente Em breve vai ter música nova, gente Aquela música que... Eu já postei um trechinho uma vez no Instagram Em live de vez em quando eu canto ela É... É uma música nova Eu vou lançar... No canal... Chamada Mundo Mais Azul Algumas pessoas... Alguns de vocês já conhecem ela Mas a maioria não conhece Eu gravei uns trechinhos de... Do clipe dela lá Quando eu fui pra Ilha Grande E por sinal a gente vai voltar em Ilha Grande Lá na Pausada do Preto Dia 17 de Agosto A gente vai tá na Pausada do Preto Então tem 4 meses aí ainda Se alguém quiser ir lá e ficar hospedado junto com a gente Vai ser bem legal Dia 17 de Agosto Se programem aí Falem com a sua família Pra passar um final de semana lá com a gente Enfim... Aí hoje eu fui lá no estúdio Nem gravei muito lá Porque eu vou ter que voltar lá ainda E eu tava sem a câmera E meu celular tava com boca bateria Aí hoje eu já comecei a fazer umas gravações De voz lá, de instrumento E eu vou lá também Acho que amanhã Aí amanhã eu vejo seu filme pra vocês Mais um pouquinho lá do estúdio E eu tô bem feliz, cara Que essa música é uma música que eu fiz Que eu gosto muito dela E eu tô louco pra lançar ela aí no canal Pra vocês ouvirem, curtirem também Tenho certeza que vocês vão gostar É tipo um reguezinho Bem... com a letra bem bonita É bem legal Em breve aí vocês vão ouvir a música nova Muita gente me perguntou Nas lives aí que eu fiz essa semana No instagram, no facebook, no live em mim No canal Então vai sair logo Eu tô querendo ficar meio doentinho Eu tô querendo ficar meio doente Sabia? Meio resfriando Minha garganta tá querendo meio que inflamar Tô meio que querendo ficar com febre assim Sabe? Eu nem filmei nada hoje o dia inteiro Porque... Cara... Eu só editei vídeo hoje Fui lá no estúdio Fiz alguns stories No instagram lá Algumas pessoas já viram Inclusive se você não me segue no instagram ainda Segue lá doido Valeu? Até amanhã Tchau Tchau